E ainda durante o encontro, o ministro da Fazenda falou sobre o projeto de lei que altera o reajuste do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovado nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, os depósitos vão ser reajustados pelo mesmo índice da poupança, que é TR mais 6% ao ano. O texto altera também os descontos do FGTS em parcelas do Minha Casa Minha Vida. Agora, a proposta segue para a tramitação no Senado. O importante é que não venha a causar qualquer fragilidade no fundo. Obviamente, como a gente tem observado, tem que fazer um equilíbrio entre o desejo de se poder pagar mais e a capacidade do fundo alcançar os seus objetivos para os próprios trabalhadores.